Mantenha o nosso espírito esportivo social Com a nossa volta, com certeza vai dar um pouco mais de entrosamento e vamos tentar reforçar o máximo o atraso para entrar os gols. O Cruzeiro foi bastante prazer. O Leandro aqui está jogando muito bem. A grande maioria dos jogos que estão acompanhando o Cruzeiro foram goleadas. Então, a gente tem que ficar atentos. Tem que ter atenção no começo da partida para que possamos neutralizar as duas jogadoras deles. Desde o Pabllo Júnior nos ajudando a marcar na frente e o resto dos jogadores de meio de campo. Até nós lá atrás na defesa. Todo mundo se ajudando. Foi assim que nós fomos um bom sucesso na nossa defesa. Foi dessa maneira, então vamos continuar desse jeito. Todo mundo marcando, todo mundo se ajudando e com certeza vai estar positivo.